Olá, salve, salve! A edição desta quarta-feira do Estação Cultura está entrando no ar e chegando ao vivo até a tua TV, dispositivo móvel ou computador através do sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. No programa de hoje vamos falar sobre dois lançamentos de livros. Um deles é a história de um bom fim, boemia e transgressão de um bairro maldito que acontece hoje à noite no Ocidente Bar. O outro é Versos Tintos, agendado para amanhã no Terezas Café. Vamos conhecer também os editais para projetos musicais de 2020 da Fundação Ecarta. E a música desta quarta-feira fica por conta do Nenung, que faz show amanhã no Bar Ocidente. A importância de um bairro que marcou uma geração que foi o centro de manifestações culturais de Porto Alegre. Tudo isso e mais um pouco pode ser conferido no livro Histórias de um Bom Fim, boemia e transgressão de um bairro maldito que tem lançamento hoje à noite no Bar Ocidente. Eu converso agora com o historiador Lúcio Fernandes Pedroso, autor dessa obra e esse espaço da cidade que está super bem retratado, sendo muito buscado essa história ultimamente. Inclusive, um desses pesquisas históricas também participou dessas voltas históricas ao Bom Fim também participaste com o filme do Bocamigoto, né? Boa tarde. Sim, na verdade, a minha pesquisa e o filme andaram juntas, assim, elas começaram juntas lá em 2005, quase 15 anos atrás. Eu e ele, paralelamente, a gente estava pesquisando sobre esse assunto e nos unimos e no final acabou saindo o filme, né? Em 2015, que foi... que saiu o filme, que estreou. O filme contou essa história. Eu uso, inclusive, as entrevistas. Claro que fiz muito mais outras e junto fiz um mestrado também, né? Enquanto pesquisava... as pesquisas do filme seguiam, eu fiz o meu projeto e aí defendi a minha dissertação de mestrado sobre esse tema. O livro é uma extensão disso tudo e com uma abordagem reformada, talvez assim, reformulada, né? Para uma publicação de um público mais amplo, né? Bom, falando justamente nessa ideia de público mais amplo, esse público amplo também é o público acadêmico, é o público que está trabalhando com pesquisa, porque um dos capítulos, inclusive, um capítulo que tu diz, olha, está aí colocada a pesquisa teórica, pode pular sem... não atrapalha em nada a leitura, mas ele consta aqui também, né? Sim, eu não tirei análise, até porque a abordagem, análise faz parte do do livro, né? Acho que é interessante a gente pensar sobre esses fenômenos, esses acontecimentos, não apenas retratar eles, assim, a partir da memória, a partir de uma nostalgia só, pela nostalgia. É bom a gente refletir a importância desses tipos de espaço e o que essas características que tinham bom fim servem hoje em dia para nós pensarmos a cidade que nós temos hoje em dia e como a gente pode mudar a forma de enxergar a identidade de ser jovem ou não, ou viver em Porto Alegre, né? E como a cultura precisa, né? Desse tipo de cena, desses tipos de espaços abertos e livres, como havia no Bom Fim para poder florescer. Bom, e aí tu acaba fazendo, mapeando geograficamente e também historicamente. Tem uma linha cronológica ali do Bom Fim, recuando ele um pouquinho para poder entender ele nos anos 80 e 90, tu dá uma recuada para antes disso, né? Na década de 70, porque na verdade ele não conta a história de todo o Bom Fim. Eu até pincelo algumas coisas sobre a história do Bom Fim, bom judaico, ou sobre a origem dos espaços, como a redenção, a origem desses lugares. Mas a intenção é falar sobre essa boemia mesmo que se iniciou lá, na década de 70, na Esquina Maldita, na esquina da Saramento Leite, com a Azul da Aranha, próximo à Universidade, né? A URGS. E a partir desse núcleo ali, se expandiu para o resto do bairro. Então a gente até desenhou esse mapa, foi feito pela artista Érica Maradona, né? É um mapa que não segue, digamos assim, as regras da cartografia, mas sim a imaginação, né? E a forma, o afeto que as pessoas têm pelo espaço. É um mapa lindo, ficou colorido e ele ativa um pouco essa memória desses vários espaços, misturando um pouco esses vários momentos da história do bairro que são retratados e representados no livro, né? Um dos espaços mais importantes na memória dessa transgressão que acontece ali no Bom Fim é o lugar onde vai ter o lançamento do livro hoje, que é o Bar Ocidente, né? O Ocidente, que segue firme e forte aí, né? Quase 40 anos resistindo, na verdade, existindo, enquanto ainda existiu o Ocidente, um pouco dessa chama do Bom Fim, dessa brasa ainda vai estar acesa, né? Hoje, então, tem essa festa aí que vai unir vários músicos, que são, digamos, os valdeiros, né? O Tchê Gomes, do TNT, o Zé Natalio, o Carlinhos Carneiro, né? O Zé Natalio, do Papaz da Língua, o Carlinhos Carneiro, da Bidelbal, de Império da Lã, o Rodrigo Fischmann, e ainda participações... Ah, o Leonardo Boff, no teclado, e participações especiais do Frank Jorge, da Polaca, da Júlia Bart. Acho que vai estar bem bacana, vai ter o livro, né? Pra ser vendido e autografado, o show, e ainda vai ter uma exibição do documentário filme sobre o Bom Fim. Quem chegar cedo, nove e meia, começa com o filme. E tem o filme pra vender lá também. Bom, então, entendimento sobre esse espaço e um pouco de como a juventude e a música, principalmente a música de protesto, a música, o rock and roll, se articulou nessa cidade, nesse livro, nesse filme, nesse grande encontro, nesse espaço que tem tudo a ver com isso, mas o livro já é um grande referencial histórico e teórico sobre tudo isso, principalmente sobre o espaço, Bom Fim. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo livro aí, pela pesquisa. Eu agradeço o espaço e o interesse. Obrigadão. Até a próxima aí. Bom, e o Bar Ocidente também vai ser o palco da última apresentação do ano do Nenung, que faz show acompanhado pelo Fornazo, pelo Celal Moreira, pelo Rafael Bauer, e pelo Júlio Cascais, que está aqui com o Nenung no estúdio. A gente já ouve música agora, então, logo em seguida, a gente conversa com vocês, Gris. Minha mãe, se muda pra dois. Caio a tarde sobre os ombros da montanha onde me largo, um dia já foi, à noite o que será? Meus cabelos pela grama, e eu sem nem querer saber, aonde começo e onde vou parar. Na imensidão da manhã, o amor se mudou pra lua, quis eu te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Vou adiante como posso, liberdade é do que gosto, o dia nasceu, a sua, sua forma. Já não quero mais ser posse, fosse simples como fosse, um dia partir, sem ganchos nem correntes. Façamos um brinde, façamos um brinde, a noite que já vai chegar. Façamos um brinde, façamos um brinde, ao vento que veio dançar. Na imensidão da manhã, o amor se mudou pra lua, quis eu te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua, quis eu te ter como sou, mas nem por isso ser sua. A imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua, quis eu te ter como sou. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua, quis eu te ter como sou. Sim, tudo bom, boa tarde. Você tem o segundo livro e a ideia é pensar em que a inspiração está em vários espaços, então traz vários temas também pros teus poemas, né Paulo? Sim, vários temas. O tema, assim, digamos, o mais abrangente seria o cotidiano, né? Assim, vendo várias cenas do cotidiano, vários aspectos, né? E também sobre algumas viagens, assim, que eu fiz em alguns lugares, assim, mais pitorescos, exóticos. Pois é, essa ideia das viagens acaba se refletindo, inclusive, mudando a questão dos teus formatos, né? Os teus formatos acabam se modificando e acabam tornando até as teus narrativas, tornando-se mais crônicas, assim, podemos dizer assim, desses espaços onde tu transitou, é isso? Sim, exatamente isso. São mais, assim, narrativas, né? Mais uns relatos, mas sempre, assim, contaminada com metáforas, né? Metáforas, aspectos metafóricos, assim, que eu tentei colocar, assim, também. O lirismo desses espaços, qual foi essas experiências, assim, desses lugares, lugares exóticos, mas quais são esses lugares, assim, pra gente ter uma ideia? Ah, eu, por exemplo, no Peru, Machu Picchu, né? Que eu estive em 2009. Também em 2016 estive no Egito, né? Fiz uma viagem no Egito, assim, visitei, assim, por 25 dias o país. São os lugares mais, assim, que me tocaram mais, assim, me causaram mais, até, assim, estranheza. E essa estranheza também fez com que tu mudasse um pouco até a tua forma também, tipo, já que tu trabalhava antigamente no teu outro livro, uma questão mais formal, assim, em termos de formato, tu resolveu também quebrar um pouco também, já por conta dessa... do exótico desses lugares que tu visitaste também. Exatamente, teve uma outra abordagem, né? E, consequentemente, assim, eu pensei em mudar, fazer, assim, modificar, né? A questão da escrita, não seguir o formato poético, assim, literalmente, né? Coloquei-se numa forma mais, como tu disseste, sincrônica, né? Uma narrativa. Então, várias formas de abordagem. E o evento, amanhã, também tem um formato de sarau, o lançamento do livro, né? Sim, formato de sarau, né? Que vão ser lidos alguns poemas, assim, né? Escolhido pelas pessoas que forem, né? Comparecerem, né? Amigos, colegas, né? Quem quiser, né? Chegar, né? Tá aberto. E escolher um poema e ler. O que mais gostou, mais agradou, mais se identificou. E tem a condução do Diego Petrarca, né? Diego Petrarca, sim. Que escreveu A Orelha, que é de uma maneira lírica também, né? Sim, de uma maneira lírica. Foi, eu achei muito criativo, assim, muito interessante a forma, assim. Então, o prefácio. Então, o prefácio escrito pelo Diego Petrarca, que conduz o sarau amanhã, amanhã, a partir das 17 horas, no Terezas Bar. O Terezas Bar, que fica lá na Giordano Bruno, número 380. Isso tudo pro lançamento do livro, o primeiro livro do Paulo, pela editora Bestiário. Então, o Versos Tintos, do Paulo Rodrigo. O segundo, segundo. O segundo, não, o segundo livro, mas o primeiro pela Bestiário, né? O segundo livro, o primeiro deles, pela editora Bestiário, sendo lançado amanhã, Versos Tintos. Obrigado, Paulo, pela tua presença aí. Parabéns pelo trabalho aí. Eu te agradeço, obrigado. Obrigado pelo espaço. E até a próxima aí. Bom, a gente tem, antes do intervalo, uma dica. Hoje, até as 10 da noite, no Largo Glênio Pérez, acontece o Festival Arte pela Democracia, com várias atrações artísticas e com o lançamento do Fórum de Ação Permanente pela Cultura. Bom, agora a gente vai ao intervalo, que é bem curtinho. A gente já está voltando com a música do Nenung, também para falar sobre os projetos musicais do Ecarta Cultural para 2020. Rapidinho, a gente já está voltando com a Estação Cultura desta quarta-feira. Campanha Terreiro da Tribo Eu Apoio convida para a celebração de mais um ano de resistência. Dia 20 de dezembro, às 20h, com Violeta Parra, uma atuadora. Na Terreira da Tribo. Santos Dumont, 1186. Entrada Franca. Apoio, TVE. Nesta cidade, nada é o que parece. Em dezembro... Preciso encontrar o meu irmão caçula. Deixe a aventura... Que será, Douglas? Te levar para casa... Eu vou te salvar, irmãozinho! Solte a fera! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Uau, isso é... Eu adoro a vida! Playmobil, o filme. 19 de dezembro, nos cinemas. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil. É sua carteirinha de estudante digital totalmente gratuita. Seu benefício de meia entrada em shows, jogos, exposições, teatro e outros eventos culturais está dentro do seu celular. Para emitir a sua, basta baixar o aplicativo. Economia e segurança em benefício da educação. De volta com a Estação Cultura desta quarta-feira, a Fundação Ecarta está com inscrições abertas até o dia 31 de dezembro para dois projetos a serem desenvolvidos no ano que vem. São o Ecarta Instrumental e o Ecarta Musical. Eu converso agora com a Elenice Zaltron, coordenadora desses dois projetos. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, Elenice. Tudo bem? Tudo bem, Domícia. Na real, são dois projetos bem diferentes, né? O Ecarta Musical está com o edital aberto agora até o dia 31 para apresentações musicais na sede. No site da Fundação, lá tem toda a descrição. E o Ecarta Instrumental é um projeto de Lei Rouanet que nós estamos em fase de captação. É um projeto que, se captados, serão realizados em sete cidades no estado, né? Cruz Alta, Novo Hamburgo, mas esse ele está em fase de captação ainda, né? Dentro do site ecarta.org.br, Ecarta Musical, captação, tem todos os passos, né? Todos os passos lá para fazer esse depósito, né? Para fazer essa doação, né? Que depois ela é revertida no imposto de renda, né? Nós estamos com uma campanha para pessoas físicas, né? No caso, agora, até o dia 27 de dezembro, né? Fazer as doações, pode doar até 6% do seu imposto de renda e depois ela é devolvido esse valor, né? Ela pode descontar esse valor no imposto de renda. Agora, o Ecarta Musical... Que é um projeto já conhecido, já da cidade, né? Sim, ele tem... Agora, em 2020, vai fazer 15 anos, né? São 15 anos de apresentações ininterruptas. São sempre duas apresentações por mês. E a partir de 2011, ele foi também levado para o interior. A gente, durante o ano, a gente também faz uma circulação no interior, né? Com parcerias através do SESC, das Secretarias Municipais de Culturas, que nos cedem espaços, tonorização, o que dá... O que nos alivia bastante, né? Nos custos e a gente consegue levar alguns músicos também para o interior do Estado, né? E aqui na Fundação, ele é realizado de 15 em 15 dias, né? Os sábados, novembro, dezembro e janeiro, às 19 horas. E depois, a partir de março, é às 18 horas, né? Sempre com a entrada franca. A gente abre para o público meia hora antes, sempre, né? E a gente sempre pede para chegar um pouquinho cedo, porque o espaço é pequeno, né? Ali o espaço comporta em torno de 70 pessoas, né? Então, chegar cedo e sempre a entrada franca, né? Então, desses dois projetos, a gente tem um projeto voltado para o músico nesse primeiro momento, esse edital, que é para músicos que querem fazer esse show num pequeno espaço, um espaço em formato acústico ou que comporte bandas pouco menores, né? Que é o projeto Carta Musical. Então, quem são esses músicos ou quais são esses formatos que esses músicos podem pleitear o espaço e como eles devem proceder? Bem lembrado, assim, Domício, porque o espaço é pequeno, o palco é pequeno, então não adianta se escrever uma banda de rock com bateria que a gente não consegue fazer, né? Então, tem que ver sempre essa questão. Até é bom, assim, se o músico for se escrever, passar lá na Fundação e dar uma olhadinha nesse espaço, né? E qualquer músico do Rio Grande do Sul pode se escrever. Através do site também, ecarta.org.br, desculpa, o Ecarta Musical e lá tem edital, um link edital. Ali está o edital ali que é bem pequenininho, é bem fácil e tem o link ali também que vai direto para o formulário onde as pessoas, onde os músicos ali preenchem, né? E anexam algumas coisas. É bem simples de fazer. Bom, e aí o outro projeto já é o outro projeto visando as pessoas, não só tem uma etapa também para empresários que podem destinar, né, o seu... Sim. Através de lei, né, aproveitando a lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet, e destinar a parte do imposto de renda. Também. Mas também tem essa modalidade, né, que nós já temos há algum tempo, que é a pessoa física, né? Então, é esse momento também que a Ecarta está buscando esses recursos, né? Exatamente, que é bem importante, né? E as pessoas vão doar para um projeto que já tem anos de existência, né? E os músicos, né? Esse é um projeto de música instrumental, porque a lei Rouanet, para captar 100%, ela só permite música instrumental no artigo 18. Então, é um projeto de música instrumental. Esse projeto, se conseguirmos captar, e se Deus quiser, vamos conseguir, também vai ser aberto no edital para participar. E vai ter uma comissão, também, de avaliadora, e aí serão shows em sete cidades do estado. Então, o momento das pessoas que gostam de música, que querem impulsionar a cultura, também está destinando parte do seu imposto de renda exatamente para isso, para um projeto efetivo e diretamente para um projeto. Então, já a sua escolha. Então, projetos do Ecarta, projeto Ecarta Musical e Ecarta Instrumental, maiores informações, mais informações, na realidade, sobre os projetos no www.ecarta.org.br. Conheça um pouco mais sobre os projetos, contribua, se inscreva e acompanhe os projetos durante o próximo ano, o ano de 2020 que vem por aí, com várias edições acontecendo aí. Elenice, obrigado pela tua presença aí, parabéns para vocês aí. Obrigada. Um bom ano para o Ecarta Cultural. Obrigada. Certo? Bom, agora pulo para o outro lado aqui, para conversar com o Nenung. Suíte para cello e pescodelia é o show que o Nenung apresenta amanhã no palco, que faz parte da história da carreira desse cara aqui, o Bar Ocidente. Nesse show do projeto Ocidente Acústico, outra pessoa que falando dessa história de resistência, a gente falou sobre o Bolfim, muito importante para essa história toda, que é o Márcio Ventura, projeto aí Ocidente Acústico. O Nenung conta com a parceria de outras pessoas importantes para toda essa grande história, que é o Marcelo Fornazzo, do Celal Moreira, do Rafael Borrer e também do Júlio Cascais, que também está aqui conosco aqui no Estação Cultura hoje. Sejam bem-vindos vocês dois. Bom, como vai funcionar essa noite aí, Nenung? Tudo bem? Tudo bom. A gente está aproveitando que é a última edição do ano do Ocidente Acústico, que já está fechando quase mil edições. É uma loucura, né? Então, realmente, o Márcio e o Ocidente são um eixo da cultura não burocratizada dessa cidade. E a gente se reuniu, o Celal conversou comigo um tempo atrás, ele acabou de sair da OSPA, onde ele estava 35 anos. A gente já tinha feito algum trabalho anteriormente, assim, mas com essa oportunidade ele está livre, assim, eu não pude perder a oportunidade de agarrar a mão do amigo, puxar o Fornazzo, né, que é um guitarrista que eu acho... Sei lá, o violoncelista, né? É o violoncelista, ele toca um cello absurdo. O Fornazzo, que é o guitarrista dos Dharma Lovers. O Júlio, que assume gentilmente o baixo. E o Rafa Boric toca com a gente no Projeto Dragão. Então, a gente criou uma química ali que é muito única. A gente não sabe o quanto isso vai durar, então, com certeza, é a oportunidade de uma grande... A gente diz uma oferenda de som para esses tempos, onde tanta, né, no universo institucionalizado, a gente vê tanta pequeneza, né, tanta mesquinharia, né, pairando sobre o ar. Então, a gente, a proposta é a gente voar acima dessas nuvens, né, e lembrar o quanto a gente está livre, né, dessa prisão mental e emocional dessas pessoas tristes. Então, é uma alegria ver tanta gente lançando livro e fazendo encontros e ter, né, chegar a dar uma pororoca de tanto show e tanta celebração, né, de final de ano, de celebrar que a gente tem essa liberdade que ninguém vai aprisionar, né. E falando, tu mencionou as pessoas que estão te acompanhando, pessoas que já te acompanham e já cruzaram o teu caminho em outros projetos. Então, tem vários projetos do Nenung numa noite só. Uma noite só. Então, essa noite o repertório vai contemplar, ainda tem, tipo, a presença da Iníria também... A Irina acabou confirmando há pouco tempo até por isso, ela não está na release, mas quando a Irina entra é aquela coisa, depois que ela sobe no palco, rola um Dermalovers free até o final da noite. Então, a gente vai fazer um primeiro momento ali, que são músicas mais autorais fora dos Dermalovers, né, que eu tenho com as parcerias e tal, até a próxima música que a gente vai tocar foi gravada pelo Frejá agora há pouco e tal. Então, a gente vai fazer um primeiro set de algumas músicas que estão fora do universo Dermaloviano, né, e em seguida a gente engata com os Dermalovers e faz até o final. E junto, né, dois caras são do Projeto Dragão, né, o Júlio e o Rafa, né, o Celal está entrando junto de Paraquedas e Tielo agora e o Fornazio também está há 20 anos junto com a gente nos Dermalovers, né. Então, é uma fusão, é uma fusão. Pois é, e falando em antigas parcerias e velhos caminhos que já cruzados, tem essas novas possibilidades, né, que tu continua sempre trocando com novas pessoas, com novas parcerias, né, como tu acabou de citar o Frejá, o Dado Villalô. Então, tem muita gente nova, muita coisa ainda sendo construída ainda, né. Então, como é que está, tipo, se é que é possível projetar um 2020 ou dos novos passos, ele segue num fluxo que já acontece há algum tempo já, né. A vida continua, né, cara. Até há poucos dias eu encontrei com um grande amigo que ele é um produtor de arroz orgânico e eu perguntei para ele, Bá, como é que tu está no meio desse tiroteio, desse bombardeio de veneno e de leite, né, de tanto ataque, assim. Ele falou, cara, eu ponho toda a minha energia em fazer aquilo que eu acredito, né, e ramificar e expandir isso e eu achei isso muito bonito. Eu acho que é o que a gente está fazendo também, acreditar cada vez mais e ficar cada vez mais alerta para a importância da arte, né, porque eles não estão atacando isso à toa e porque realmente a gente tem uma importância e tem uma dignidade a ser preservada e a vida continua, né, a vida continua. Ela não vai ser parada por aqueles que acreditam que a morte é o destino dessa vida. Bom, e ainda cruzando nessa ideia do quanto a arte é suporte para a vida, também tem uma campanha com relação ao ingresso antecipado doando alimento para a Casa Mirabal, né? Que é uma convicção do Márcio Ventura, que eu acho sensacional, e também tem meia entrada para professores da rede estadual e municipal, né, que também é uma convicção nossa, assim, né, que também estão sendo atrasados, inclusive o Júlio é um professor, né, e a gente sabe da batalha dessa gente pela sua dignidade e pelas condições, né, de continuar dando educação para essas crianças, para que haja uma geração com liberdade no futuro, né? Então a gente está abraçando e colando junto em todas as frentes de batalha pela vida e pela clareza. Então tá, o Nenung, suíte para cello e piscodelia, amanhã a partir das 22h30 lá no Ocidente Bar, mais uma edição do projeto Ocidente Acústico da Rei Magro Produções, Bar Ocidente, na Avenida Oswaldo Aranha, esquina com o João Teles, Oswaldo Aranha 960, procura pelas redes sociais aí como tu pode contribuir com a Mirabal também e com os outros projetos aí. Bom, queria agradecer a presença de vocês, Nenung e Júlio, a gente encerra escutando um pouquinho mais da música do Nenung, lembrando que a gente volta amanhã com mais uma Estação Cultura ao vivo, a partir das duas da tarde, nós temos a nossa representação hoje a partir das nove e meia, certo? A gente fica com um pouquinho mais de música do Nenung, que faz show amanhã no Ocidente. Então, Nenung, Júlio, por favor, obrigado pela presença e um pouco mais de música para lá, certo? A gente que agradece e longa vida a TVR. Uma pergunta é urgente A vida segue se eu desviar Uma resposta depressa Só que talvez eu não queira escutar Eu faço tanto por tantos Eu faço tanto por tantos Dou o que nem poderia te dar Eu tenho medo seguro Guardo cá dentro pra não te assustar Não é que eu não ame isso Dos meus compromissos sei como cuidar Ah, ah, ah É que volte e meia me inquieto E esse nosso teto começa a apertar Te amo tanto que nada Nada me convenceria a correr Só que eu bem precisava Sei mais de um pro que quero viver Por isso eu vim te pedir de volta A mulher que te tornou Também teu sonho e a tua revolta Por isso eu vim te pedir de volta Por isso eu vim te pedir de volta Por isso eu vim te pedir de volta A mulher que te donou Também teu sonho e a tua revolta Por isso eu vim te pedir Com queda Pra que eu possa outra vez Me sentir bem e a vontade Até para cuidar de mim